Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né? Tudo bem? Então o Sony vai aqui, acho que é a terceira geração, o i3. O modelo é, eu sempre esqueço, porque está aqui embaixo, o modelo não é muito fácil de falar, vou falar agora para vocês aqui ó, SVE-151, SVE-151 tá? Aí tem o J11X, vou botar a SVE-151 tá? Ele não, ele liga e não dá a imagem, ele está ligando sim, ele liga e não dá a imagem, então vamos ver juntos, se a gente consegue reparar o problema dessa máquina, pode ser uma coisa simples, uma coisa mais complexa, com Bios, pode ser, Bios é fácil né, pode ser uma coisa mais complexa, faltou uma atenção, por aí vai né, mas tem que abrir para ver né, ele está ligando, ao princípio parece ter todas as tensões, tá? Pelo consumo ali, parece, tá? Mas só abrindo para ver, também, tá? Mas antes se inscreve no canal, deixa o like, já ativa o sininho aí, que você manda na máquina para gente, que é o foco de todos os vídeos, vamos gente, manda na máquina para gente aí, que eu quero máquina, eu quero máquina, quando mais receber, mais vídeo eu vou gravar, tá? Estou tentando até fazer dois vídeos por dia, mas preciso de máquina, então só manda na máquina para gente aí, tá? Mande máquina para gente, se gostam do nosso serviço, tá? E se quiser virar membro do canal com vídeo extra, sempre lá, tá? Vídeo extra sempre, é menos de oito reais por mês, menos de uma cópia por mês, tá? Vídeo extra, todo mês dois a três vídeos extra lá, na área de membros, tá? E vídeos mais voltados até para a área técnica e entusiasta, ou se você gosta do meu trabalho, você vai gostar na área de membros, tá? Que eu vou tentar te explicar o máximo possível. E se você quiser mais ainda, mais do que é um pouco mais, quer um plus, assina o nível 2, que é o meu master, que você vai entrar comigo no grupo do Telegram, para te trocar ideia e me transformação, eu e as pessoas que estão lá, ajudar, vão ajudar um ou outro, né? Tendo tempo, sempre tendo tempo, tá? Fala que eu trabalho, trabalho, tá? Mas a noite eu sempre estou lá, ajudando, às vezes, às vezes, à tarde, eu também, tá? Então, eu sempre estou lá dando o tesouro da moral, tá? É menos, é vinte e cinco reais por mês, tá? Mas vale a pena, vai por bem que vale a pena, tá? Então, é isso. Vamos agora apertar a marca para vocês, a gente vai montar ela rapidinho, ver vocês conseguem reparar ela. Então, vem comigo, vem comigo. Tá aí, gente, a Sony Vaio, né? Sony Vaio, tá? É... Vou ligar aqui para vocês verem. Ó, tá sem bateria, tá sem a bateria. Já testei outra memória para não para não ser memória, né? Porque aí fica sem graça. Vamos ligar aqui. Já liguei, ó, o consumo vai para setenta, oitenta, setenta e setenta e cinco, aí cai para a minha oito e fica travado, a genéide aqui acesa direto, tá? E não dá imagem, né? Vamos desmontar ela e ver o que que é, né? Se é uma coisa fácil, é uma coisa mais complexa, né? Mas só desmontando para saber. Então, vamos embora, vamos embora juntos desmontar essa máquina rapidinho e ver se tem alguma posição final dela. Vamos ver se a gente consegue o reparo dela, né? Vem comigo, então, que aqui promete análise. Então, gente, vamos ligar aqui, ó. Tá? Liguei a máquina. Eu acredito que seja a BIOS, tá? O consumo 0.60. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que tem tensão de V-Core, ó. Tá vendo? V-Core. A bobina aqui de V-Core. São dois V-Core. BGF-Core não tem, tá? Tipo quando tem erro de BIOS, não tem BGF-Core, tá? Tem 1,5. Aqui, ó. 1,05. Aqui, ó. 1,05. Aqui, ó. Vou medir aqui, ó. 1,05. Que é esse capacitor que eu tô medindo com essa bobina aqui. E essa aqui, ó, é 1,50. Ó, vou mostrar aqui para vocês. 1,50, né? A princípio, tá tudo ok, tá? A de V-Core, porque acho que ela tá dando um plano de aquecimento, tá? O que tá disparando, deve tá suja, né? Deve ser isso, tá? Que eu ligar aqui, ó, final de novo, ó. Tá vendo? E aí vai rodar, vai ficar um tempão, vai ficar uns 20 segundos aí, uns 10, 15 segundos, né? Como eu mostrei para vocês, porque ela desliga, tem que ligar de novo. Tem tudo para funcionar, tá? Eu acredito que seja realmente um plano de BIOS. Eu vou gravar logo a BIOS. Como tem V-Core, eu não perdi muito tempo não, tá? Pode ter algum problema no chipset? Pode, tá? É mais difícil, mas pode sim. Mas mesmo assim, vou lá para uma mais fácil. Se tem V-Core, eu prefiro gravar logo a BIOS e ver se tem algum problema, tá? Eu acredito que sim. E eu acho que deu imagem, tá? Não deu não? Preciso tirar a imagem por causa desse consumo aqui, ó, 1.20, ó. Preciso dizer, pô, deu imagem, né? Tá dando menos, mas não deu não, tá? Preciso tirar a imagem, mas não deu. E tá encaixado aqui. Eu acho que tá com o problema de BIOS essa máquina, tá? Ainda mais que o consumo agora aumentou, deixa eu ver se liberou o VGF X-Core. Fiquei curioso agora, calma aí. Não liberou não, mas o consumo foi lá no céu e agora desligou, tá? Pensei que tinha dado BIOS, pensei que tinha ligado. Pensei que tinha dado imagem, mas não deu não. Vamos gravar a BIOS mesmo e ver se muda alguma coisa. E aí, gente, antes de gravar a BIOS, deixa eu mostrar uma coisa que ela tá passando totalmente ressecada, tá? Aqui, ressecado. O Cure totalmente entupido, ó. Por isso que acelera e desliga, tá? Com o tempo, né? Vou limpar, vou gravar a BIOS e vamos ver se vai resolver o problema. Então, gente, já tô aqui com o meu gravador. Já abri a BIOS, tá? Aqui, abri, nós vamos abrir o arquivo de BIOS. O original funcionando no NIL, é que a BIOS tava funcionando. Era o que eu peguei, eu fiz um backup, né? E limpei ela pra funcionar rápido, ela, tá? O BIOS tá junto no NIL, tá? O EME tá limpo. Cliquei nela aqui e vou mudar a gravar. Quem sabe é o Ritio 809H que eu tenho, tá? O gravador de BIOS, de EEPROM, de LANGE, tá? Ele grava várias coisas, o gravador aí. É muito bom, se não é caro, mas é bom, tá? Vai tá gravando aqui rapidinho, né? Pra gente tentar, ele tá auto-erasion, tá? Apagando, tá? E vamos ver se vai resolver o problema. Eu acho que vai, tá? Então, eu vou acabando aqui. Esse barulhinho aqui daqui tá desligando, tá? Vamos lá, tá gravando agora. Acabando de gravar. 89, 90%. Agora vai verificar se tá tudo ok. Ok, gravação sucesso, tá? Verificação, gravação. Verificação sucesso, gravou com sucesso. Agora eu vou tirar a BIOS dali. Vai tirar a BIOS aqui do adaptador. Vamos botar aqui logo na... De volta aqui, ó. E vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai, tá? Eu vou limpar o cúlio também, que tá tudo muito sujo. Então, gente, já botei a BIOS aqui. Opa, tem uma porrada aqui no celular, foi mal, gente. Já botei a BIOS aqui, ó, de volta, tá? Vamos tirar o zoom e vamos ligar a máquina, né? Vamos ligar aqui agora. Já tenho, ó... Até o motor pra limpar aqui, né? Tava dentro da máquina, né? Praticamente. Vamos ligar aqui. Já liguei, liguei. Ó, com o sol, já mudou totalmente, ó. Tá vendo? Ó. O cúlio não tá mais acelerando, né? Vamos ver aqui, ó. Ó. Ou seja, problema de bicho, só essa máquina. Máquina... Máquina antiga é... É mamão com açúcar. Porque a máquina é maravilhosa, né? Essa máquina é antiga. Os problemas geralmente são simples. Geralmente, né? Tá aí. É só montar agora e finalizar o vídeo pra vocês, né? Isso aí foi só um problema de BIOS, né? Mas faz parte. Não é toda hora que tem que pegar pedreira, né? Tenham pena de mim em vocês, né? Entendeu? O sensor aranha é meu, funcionou de novo. O sensor aranha, você acha que é BIOS. Mas mesmo assim, antes de sair... Antes de sair gravando aleatoriamente, igual um maluco, Eu medi logo o Vcore aqui, se você tiver atenção de Vcore. Tem atenção de Vcore? Agora eu tenho, geralmente. Então, vendo que o sensor aranha está tudo presente. Verifiquei que está tudo presente. Cláudio de BIOS. É aí, problema é resolvido. Então, vamos montar ela e finalizar o vídeo pra vocês. E aí, gente. Tá aí. A máquina é reparada. Tá um lento. A enterrada está lenta aqui. Minha, tá? Mas já está funcionando perfeitamente bem, tá? Deve entrar a múncia aí, tá? Aí. Nem entrou a múncia. Apareceu o galão de novela aí, tá? O galão de novela até falando aí, ó. Tá vendo? Vou dar um pause, né? Pausa. Isso aí, né? O galão de novela já apareceu. E a máquina está perfeita. Está um pouquinho lenta, mas está tudo ok, tá? Faça o cliente satisfeito e mais uma máquina reparada, graças a Deus. Bem, gente. Então é isso. Escreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí. Que vai mandar máquina pra gente com o foco em todos os vídeos. Mande máquina pra gente, né? Que é o principal foco nos meus vídeos. É que mande máquina pra gente. Gostou nosso trabalho? Tá aí o link da descrição aí. Nosso telefone, nosso endereço, meu zap. Tudo pra você entrar em contato com a gente, ok? Eu tô segurando com a mão mesmo. Eu tô precisando pegar o cavalete, né? Ou o tripé, né? Tá? Então é isso. Escreve no canal, deixa o sininho. Ativa o sininho. Vire membro. Que é muito importante, tá? Você me ajuda e você acaba me ajudando assim também, né? É muito bom. Você virar um membro, já que eu ajudo muitos técnicos, costumava virar a mim e me ajudar também, né? Então, é isso. Mais uma máquina reparada. Era só bis. E o cliente vai ficar satisfeito. E foi rapidinho que eu sou filho de Deus também, né? Às vezes eu mereço uma coisa rápida, né? Pra tirar dinheiro também, né? Porque sem dinheiro, a gente tem... A empresa vive de reparo e faturamento, né? Se não tiver isso, a empresa quebra, né? Então, umas coisas vezes tem que ser rápidas. Um abraço, fui, até mais.